Vamos então continuar, vamos dar uma pausa aí, porque o que eu fiz? Eu esbarrei isso aqui, que não pode barrar. Deixa eu arrumar aqui, isso aqui é tudo ao vivo, há cores e do jeito que é. Eu esbarrei aqui, aí caiu o celular. E eu sei que assim o som está melhor, as pessoas estão dizendo que está. Vamos lá, então ele entra na parte sentimental. E na parte do seu tempo também, que ele está falando hoje. Fala hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço. A tua ausência. Ele vê o mundo, o homem de aço, o homem indo à lua, que foi o cerne aí, 70, aquela coisa toda. Mas ele abraça a ausência dela. Ele quer é a sua mulher, a mulher que ele ama. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Bem profunda, a luz sentimental, né? Vou virando aqui. Hoje, homens sem medo, apostam no futuro e a lua e tal. Eu desespero, acordo e te procuro. É o que me resta. Eu vivo em tua sorte. E aí ele começa a falar dele. Eu não queria a juventude dele. Assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Ele se sente alguém que está morrendo pela vida. Com a juventude perdida. Gente, isso é uma coisa tremenda, não é? Hoje, eu não queria a juventude. Ele diz assim, perdi a minha juventude. Ando morrendo pela vida. Por quê? Aí ele ligava o amor. Eu não queria amar assim como eu te amei. A sorte não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria andar sofrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Então, ele... Associação. É muito legal essa letra. Hoje, vamos lá. Uma interpretação sem música. Hoje, trago no olhar imagens distorcidas. característica de drogas lisérgicas que se usavam nos anos 70. Especialmente LSD. E maconha. Também maconha no sentido muito menor. Hoje, as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas ruas. Quer dizer, ele está falando do conflito de alguém que viveu no ano 70. com o homem indo à lua. Com o homem, ao mesmo tempo, fazendo experiências como o Timothy Leary colocou-o nos Estados Unidos e foi para o Woodstock, aquele negócio do LSD que vai mudar a mente. Claro que não deu certo, tanto que o LSD depois se tornou ácido lisérgico e uma droga proibida, que não era. Ele viveu toda essa coisa e viveu também, ao mesmo tempo, o homem indo para a lua, o desenvolvimento abrupto do mundo, de uma terra que vai à lua e filma. E ele está achando isso tudo confuso, mas o que interessa para ele é aquela pessoa que ele ama. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Às vezes eu faço assim, você que vê o acorde que está em mim, mas hoje homens de aço esperam da ciência ela é menor. Eu desespero e abraço a tua ciência. É o que me resta, viu? É o que me resta, viu? Em mim a sorte e a sorte não queria andar morrendo pela vida para um jovem, né? Não queria amar assim como eu te amei. Então, você vê que a razão do sofrimento dele é que ele era amado e não era, talvez, correspondido ou não se sentia correspondido. E o maior sofrimento dele era ver estar em um mundo em mudança, este hoje que ele fala que é o título da música e não ter a pessoa que ele ama do seu lado nem para conversar e nem para dividir essas coisas e ele não queria amar a esta pessoa como ele amou. Incrível, né? Talvez você tenha passado já por isso. Eu não queria ter amado enquanto eu amei. Mas hoje eu não queria a juventude assim perdi. Ele considera a juventude dele perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida e não queria amar assim como eu te amei. Era hoje de Itaiguara. Tá bom? Vou terminar. Hoje trago em meu corpo eu vou dar aqui para quem gosta de ver os acordes. Cada vez que eu toco a música eu toco de uma maneira diferente. As marcas do meu tempo não desespero as marcas do meu tempo hoje. Hoje trago no olhar imagens distorcidas viagens mãos desconhecidas trazem a lua homens de aço esperam na sequência eu desespero e abraço a tua ausência meu quarto escuro inédito como a morte hoje homens sem medo apostam no futuro eu tenho medo acordo e te procuro é o que me resta é o que me resta vivo em minha sorte a sorte eu não queria juventude assim perigar eu não queria andar muito pela vida eu não queria amar assim como eu amei sorte eu não queria andar a juventude assim perdida eu não queria andar morrendo pela vida eu não queria amar assim como eu te amei hoje taiguari em duas partes tem a primeira e a segunda parte se você não viu a primeira dá uma voltinha aí no meu canal do youtube tá bom que foi abruptamente cortada foi o que eu fiz assim nesse fio esqueci e o celular caiu no chão mas aí terminamos agora hoje com taiguara interpretando músicas e canções e meu nome é Renato Suete um abraço obrigado obrigado